pagamento do youtube não caiu certo muita gente está com possivelmente com essa dúvida vamos lá é ainda não chegou em meio algum informando que o pagamento que houve pagamento do google adsense caso você esteja passando por isso não se desespere tá vim aqui na parte de pagamento informações sobre pagamento e isso no google adsense tá envolvendo a última teve uma retenção de tributo de 4 e 4.1 o pagamento automático está pendente já tá paulo porque ele ainda não caiu bem não sei o motivo até ontem não estava disponível essa opção de pagamento automático tá tava dando um probleminha lá não chegou nenhum e meio de pagamento se você está passando por isso tenha calma paciência o google demora de fato a pagar tá já vi casos de eles pagarem até 8 horas da noite lógico que depois de 8 horas você não vai conseguir sacar ainda mais em boca de caixa caso esse eu seja o teu caso mas fica tranquilo se não pagarem hoje pagam amanhã certo fica despreocupado ou despreocupada bem pessoal o vídeo de hoje era isso só mesmo pra acalmar o coração de vocês vocês Tchau.